Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e o último vídeo nessa casa aqui, gente, nessa fazenda que a gente morou mais de um ano aqui. Como eu falei pra vocês, vivemos muitos momentos felizes aqui, mas chegou a hora de mudar, né? Estamos morando agora na cidade e hoje... Oi, amorzinho! É? Deixa eu ver que bonito. E hoje a gente tem que entregar a casa e viemos aqui fazer uma faxina. Deixa eu arrumar aqui o Francisco. Então a gente vai fazer uma faxina, gente, mas uma faxina mesmo, sabe? Eu falei que eu quero entregar a casa limpinha pra quem vem morar aqui não precisar fazer nem faxina. Vai fazer uma faxina, não, não vai limpar tudo, deixa tudo limpinho. E minha mãe, ela não teve como vir me ajudar aqui hoje porque o Silvério trabalha tirando leite e fazendo queijo. Então eles começam lá umas seis da manhã mais ou menos e acabam depois da um e meia da tarde. Então não teria como porque a gente tem que entregar a casa hoje à tarde, né? Então a gente veio agora de manhã, acho que são agora umas nove e meia da manhã mais ou menos. O Willis, ele ia ter que dar uma limpada aqui pelo quintal, essa ameaça de planta aqui, a gente vê como é que ia fazer pra levar. Aí ele já tá lá, gente, dando uma limpada aqui, ó, em algumas partes, tudo direitinho, tá limpando. Aí, gente, tem uma moça que ela mora aqui pertinho e eu chamei ela pra me ajudar a fazer essa faxina, né? Porque a casa é muito grande e eu sozinha não ia ter como, né? Porque eu falei pra vocês, a gente vai limpar tudo, limpar os tetos, lavar a janela, lavar a casa. Porque, assim, tem coisa que fica, por exemplo, o armário, né? Uma coisa que eu nunca afastei o armário pra limpar, assim, a parede atrás dele, sempre limpava só embaixo. Já ladei, eu ainda consegui afastar, né? Esses armários onde ficavam minhas panelas, onde ficavam as coisas, aquele armário da cozinha, eu já limpei tudo ontem, vou mostrar pra vocês. A gente deixei limpinho, porque acaba que quando a gente vai mudar, a gente sabe que acumula muito sujeiro, né, gente? Tem um monte de coisa que a gente não quer mais, aí vira aquilo tudo. Então a gente tá aqui limpando e aí eu vou gravando pra vocês, né, a nossa faxina aqui, a nossa limpeza. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E bora pro nosso último vídeo. Vem cá, filho. Vem cá, dá bom dia. Aí, gente, ó. É isso que eu falo pra vocês aqui, tá vendo? Ó, ficou tudo sujo, que a gente ficava passando com as coisas, ó. O Willis tá ali terminando de catar uns lixos. Ali a gente deixou, porque o Francisco, né, tá por aqui, vai querer dormir. Ó, a gente vai limpar tudo, faxinar tudo. Essas janelas aqui, como vocês sabem, eu sempre tava limpando elas, vocês viram no vídeo, mas é uma janela que elas é bem difícil, janela de vidro, né? A gente tá aqui, sem vir aqui direito, acho que eu tenho umas três semanas, que a gente entra só aqui na casa, pega umas coisas e vai. Então, né, casa fechada, ó. Tem que limpar o teto, limpar tudo, tudo, tudo. Aí eu vou gravando tudo pra vocês. Isso aqui, gente, é coisa que vocês acompanham no vídeo, né, já tinha na casa. A gente até falou que ia pintar, vocês até mandavam mensagem, falavam assim, comentavam, né, pinta essa casa só, porque essa parede aqui, gente, ela é de gesso. Aí os donos já tinham falado pra nós que depois eles iam ajudar a gente a pintar, porque tinha que passar um negócio por cima e depois a tinta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os armários, ó, que eu falei ontem. Limpei tudo, gente, porque eu tirei, essas coisas eu guardava panela, tinha uma parte ali que eu guardava tempero, então, ó, sujou, mas aqui, ó, limpei tudo, 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 ó. Eu tinha até um vídeo, não tem muito tempo, não, que eu gravei pra vocês limpando aqui por fora. Só que como fica embaixo da pia, né, gente, então, sempre acontece de ficar sujando. Ó, e esse aqui, que era a parte onde ficavam meus temperos, essas coisas, aí eu dei uma boa limpada, porque acabou que na hora que foi pra tirar da mudança caiu algumas coisas. Mas, ó, tudo, tudo limpinho, bonitinho. Ó a vista aqui, que bonita, ó. Você tá ajudando, Francisco? Tá ajudando, né? Limpar a casa? Muito bem. Vai mais? Cansou? Ah, então vai mais. Isso. O que é isso? O que é isso? Olha, gente, como ficou limpinho, né? Já limpamos tudo aqui de estétil, tudo. E agora, aqui na cozinha começou a lavar. Já, ó. Começamos a lavar a cozinha. Sabão, tudo. Aí, o Iris já largou essa janela aqui. A outra, enquanto eu tô varrendo lá pra dentro, começar a lavar lá dentro agora também, né? Tchau. 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 Pausa pro almoço Aqui, gente, nosso almoço Pão com Mortadela, eu comprei esse bolinho aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Comprei esse bolinho Aqui tem uns biscoitos também Maçã Vamos almoçar, né? O Iris foi lá chamar a Lu pra gente comer também Ela tava puxando a água lá de dentro Eu tava limpando aqui a cozinha, né? Terminei Agora eu vou só terminar de puxar a água Ó, gente, limpei tudo, 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 tudo E ó, pra lá Pode só puxar a água agora Eu vou sentar aqui, porque saco vazio Não para em pé, não Acho que já deve ser mais de meio dia, já Gente, olha só Terminamos de limpar tudo Vou mostrar pra vocês como que ficou tudo limpinho Ó, até o teto, gente, ó Telhado da casa Ali o fogãozinho, ó Deixei limpinho também Olha só o meu carregador que eu vou pegar Balcão Ó, lavamos tudo aqui Tá até um pouco molhado ainda Tô tomando cuidado pra não pisar e sujar As janelas aqui também, ó Tudo fresquinho O Francisco dormiu Coloquei nesse colchãozinho aqui Ó A sala também Ali é a água que tá escorrendo, né? Que a gente limpou a janela Lavou a janela, tudo Ó Os quartos também, ó Esse primeiro quarto Tá limpinha Ó, o chão Segundo quarto também Banheiro Ó Gente, isso aqui eu vou deixar Porque era aquele de ferro, né? Mas aí eu tirei e coloquei esse daqui Ixi, ali ficou um parado do sabonete seco Aqui a pia, ó Amarinho que tinha Chegamos em casa ontem, ó E fomos arrumar algumas coisas aqui E eu tava muito cansada Muita dor de cabeça Então a gente tomou banho Dormiu cedo Fomos descansar E hoje no outro dia eu tô passando aqui Pra finalizar o vídeo pra vocês Eu sei que ficou um vídeo muito pequeno Gente, muito curto Mas é só pra atualizar Porque o meu celular Ele tá com bastante coisa Então eu tenho que ir liberando os vídeos Que tá aqui Tá bom? E Então é isso Pra mostrar lá Que a gente limpou a casa A casa ficou tudo limpinha Tudo certinho Tudo direitinho Já entregamos a casa pros donos A gente ficou lá Até uma A gente veio na cidade Trazer umas coisas Depois a gente voltou lá na casa Ficamos lá até umas 5 e pouco da tarde Esperando os donos chegarem Pra gente poder Dar uma andada com eles lá na casa Mostrar tudo direitinho E Entregar a chave Já Tá tudo certinho Só ficou faltando a gente pagar Uma conta de luz Mas aí vai chegar o papel Agora a gente já vai pagar Mas o resto já tá Tudo certo Tudo ok E assim que a gente pagar A gente já entrega o papel Pra eles Olha como é que eu acordei aqui Meu rosto cheio de espinha Mas é isso gente Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou Deixa aquele like Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda E acompanha os próximos vídeos Já vou editar outro Que já colocar pra carregar pra vocês Beijos Tchau 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 Tchau